Música Pessoal, que bela iniciativa aqui do nosso maestro, do Mercado Central. Música 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 Valeu, valeu. Eu queria só saber assim, com relação a essa iniciativa, é você mesmo que espontaneamente faz isso, é isso? Sim, sim, sim. Só um minutinho. Pois não. Muito bem, vamos falar aqui com o maestro. O seu nome, que se identifica, por gentileza? Nonato Cruz. Nonato Cruz. Nonato Cruz Sá. Nonato Cruz, que ele já é conhecido aqui na cidade de Caxias, mas eu queria saber por que você faz... Eu já vi você na UPA, por exemplo, em outros ambientes da cidade, por que você toma essa iniciativa? E hoje, essa é a única maneira que eu tenho de agradecer a Deus pelo dom maravilhoso que ele me deu, né? Música E nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento que a gente vai sair de casa, com a esposa, ou com os filhos, né? Eu saio fazendo umas homenagem aos amigos, né? Sim. Alegrando o povo da vida de uma amiga aqui, a Edvalda, que a sua esposa pediu, que é a minha professora da Unipam, com gesto de carinho, né? Que a gente leva com as pessoas nesse momento tão difícil. Que legal. E a gente vai se ver por aí, né? Não tem momento nenhum, até porque a gente faz com a sua responsabilidade também, né? Por exemplo, eu tô saindo hoje, né? Aí eu passo 3, 4 dias em casa, 5 dias, pra ver se aconteceu alguma coisa de nada comigo, né? É claro. Sempre saio prevenido, com a minha máscara, né? Com o meu álcool em gelo, sempre, sempre, sempre. Tá bom, filho? Muito bem. Obrigado, Mair. Falou. Valeu, meu querido? Valeu, obrigado. Uma coisa que precisa me enviar é só me encontrar no Instagram. Beleza, tranquilo. Queria que você falasse aí dessa iniciativa. Foi sua esposa que tomou, foi isso? Foi sua esposa maravilhosa que Deus me deu, entendeu? Sabe dar valor ao esposo que tem, entendeu? Eu amo essa mulher, é a mulher da minha vida. Valeu, obrigado. E aí Amém.